O desemprego é a precarização do trabalho, minar a confiança das pessoas em tempos melhores, em especial, os jovens do mundo. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz da rua. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de desertados excluídos. Em meio aos seus escombros surge aventureiros de extrema direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido, um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário.